Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse povo santo, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa igreja o povo vencer Há uma promessa na vida, que é para mim, para ti Há uma promessa na vida, que é para mim, para ti Um novo céu, uma nova terra, onde nós vamos viver Um novo céu, uma nova terra, onde nós vamos viver Mas se você vai, eu quero ver, eu quero ver Mas se você vai, eu quero ver, eu quero ver Para acabar Deus a ver, mas se você vai, eu quero ver Mas se você vai, eu quero ver Para acabar Deus a ver E não haverá torneamento, em aquele belo país E não haverá torneamento, em aquele belo país Porque eu ouço a luz do céu, estará ganhando ali Porque eu ouço a luz do céu, estará ganhando ali Quando Cristo quer ir embora, eu não vou querer ficar Quando Cristo quer ir embora, eu não vou querer ficar E não haverá torneamento, em aquele belo país E não haverá torneamento, em aquele belo país Mas se você vai, eu quero ver, eu quero ver Mas se você vai, eu quero ver Mas se você vai, eu quero ver Mas se você vai, eu quero ver Para acabar Deus a ver Amém. Amém. Amém.